Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à Suprema, Daniel aqui. E imagina a seguinte situação, você está desesperado com um site que você precisa entregar rápido e você está extremamente sem tempo. Sabe como você vai conseguir resolver isso? Sim, meu amigo, tem jeito, porque nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você consegue fazer um site inteiro, completo, em 20 minutos. E sim, acredite, dá para fazer. Mas antes de mostrar como se faz, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, desça aqui embaixo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Bora começar? Só que, para você ganhar mais tempo ainda, antes de começar, eu vou pedir para você que ainda não viu, vai aparecer um card aqui em cima agora. Clica nele, dá uma olhada. Nesse vídeo, eu mostro como você faz para instalar o WordPress com dois cliques. Sim, também dá para fazer isso. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como se faz. Dois vídeos, aliás, mostrando como se faz. Só que, lógico, para fazer isso, você vai precisar ter uma hospedagem HostGator. E como todo mundo sabe, a HostGator é uma hospedagem que eu uso e eu recomendo. E o link está aqui na descrição. Caso você ainda não tenha a sua hospedagem, corre lá e aproveita. Bom, partindo da premissa que você já instalou com dois cliques, o que você vai fazer agora? Eu estou aqui no painel do WordPress. Eu vou aqui em aparência, temas. Como vocês podem ver, só tem o 2in2in2in1. Por quê? Porque eu excluí todos os outros. Eu costumo deixar o 2in2in2in1 e o ano que vem o 2in2in2in2, claro. Daniel é o seu gênio. Porque, assim, vira e mexe, eu preciso fazer alguma coisa, questão de engenharia reversa, sabe como é, né? A questão de código. Mais para frente, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas, por enquanto, você vai aqui em adicionar novo. Clica. E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aqui na pesquisa de temas e eu vou digitar Bloxy. Você pode usar qualquer um, mas eu vou usar o Bloxy, que é um tema que eu estou gostando muito dele. Estou achando muito legal. Você vem aqui em instalar. O order está lá. Inclusive, eu menciono ele no vídeo que eu fiz do top 5 de os melhores temas para 2021. Óbvio. Se você não assistiu, vai aparecer um card aqui em cima agora. Clica nele, dá uma olhada. Você vai ver que vai valer muito a pena. Lá eu menciono o Bloxy. Ó, instalou. Eu vou clicar aqui em ativar. Como você pode ver, ele já está ativo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar um plugin, que é o Bloxy Companion. Que é o gerenciador da bagaça toda. Ele está instalando aqui. Ele vai instalar, vai ativar o Bloxy Companion. Tem alguns temas que tem esses motores que eles pedem para instalar. Como você pode ver aqui no menu aparência, já apareceu a opção do Bloxy aqui. Não apareceu aqui em cima, porque a gente vai ter que dar permissão. Então, você vem aqui. Aparência Bloxy. E aí, você vai dar Allow and Continue. E você vai conceder a permissão para ele fazer essas modificações aqui que ele está pedindo. Viu? Apareceu o menu do Bloxy aqui em cima. O que a gente vai fazer? Se você assistir o vídeo dos templates, você vai ter ouvido muito falar a palavra Starter. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai baixar um Starter. O que é um Starter? É um site pronto. Basicamente. Isso. Você só vai ter que trocar logo, trocar os textos, trocar alguma cor que você queira. Só isso. Você vem aqui em Starter Sites. E ele vai carregar os Starters disponíveis do Bloxy. Eu vou nesse primeiro aqui, porque eu sei que ele é com Elementor. Cada um desses Starters é feito com um ou mais construtores de tempo. Por exemplo, esse primeiro aqui, ele é só Elementor. Ele foi construído só com Elementor. Esse daqui, você já pode usar Gutenberg, já pode usar Breezy, já pode usar o próprio Elementor. Eu vou nesse primeiro aqui. Você clica em Import. Aqui ele pergunta se você quer construir o Tema Filho. Óbvio que eu quero. Se você não sabe como construir o Tema Filho, tanto manualmente, como através de plugin, que você constrói com dois cliques também, vai aparecer um card aqui em cima agora. Clica nele, que você vai aprender a criar um Tema Filho, sem ser por esse método aqui. Aqui, ele te pergunta se você quer instalar o Elementor e o WP Forms. O WP Forms, eu não curto muito ele, mas eu vou deixar instalar. Vou dar Next. Aqui, Options, Widgets e o Conteúdo, que é o mais importante no Starter. Vamos dar Install aqui. Aqui, e ele vai baixar o pacotão todo. Tá criando o Tema Filho, já criou. Tá baixando os plugins aqui todos. Eu tava falando sobre o WP Forms. Eu, particularmente, prefiro o Contact Forms 7. Que, inclusive, se você não sabe como instalar, mais uma vez, vai aparecer um card aqui em cima agora. Dá uma olhada, aprende como usar o Contact Forms Server. Apesar dele não ter bem, assim, uma interface gráfica, ele não é drag and drop, que nem o WP Forms. Ele funciona, não é bem pod, ele funciona com tagzinhas. Você vai montando e vai montando o teu formulário. Mas eu acho ele muito mais organizado e ele te dá muito mais possibilidades. Inclusive, tem um plugin, uma extensão dele, sendo mais prático. Que permite que ele fique em um formulário multistep. Eu acho isso muito legal. E você instalando o Flamingo, que é o que eu mostro nesse vídeo, você consegue catalogar e gerenciar todos os contatos que você captou através do formulário. Cara, sensacional, cara. Você pode exportar, você pode baixar. É muito bom. Ó, agora ele tá importando o conteúdo. Ele já instalou plugin, já instalou widgets, essas coisas. Ó, o bicho vem que vem quicando. Agora ele vai baixar as imagens. São 45 imagens no total. É, que nem eu disse, é um site completo, cara. É um site completo. Você só vai ter que realmente, só trocar logo, trocar alguns textos, trocar algumas imagens, mudar alguma cor que você queira. Mas, tipo, cara, isso daqui salva muito a pátria. Claro, eu recomendo fortemente que se você tiver com o tempo, você pode até baixar o Bloxy pra você usar, pra você dar o CSS dele, pra você usar os widgets. Mas, cara, pega o Elementor e constrói um tema pro teu cliente, cara. Tipo, agrega valor ao teu trabalho, entendeu? Faz um negócio diferenciado. Isso daqui é só pra quando for salvar a pátria. É, inclusive, isso daqui é muito legal você fazer quando se trata de e-commerce. Porque e-commerce, velho, você construir a loja inteira do zero, meu irmão. É uma encrenca do tamanho do King Kong, velho. Você não tem noção. Falar nisso, depois eu vou trazer uns vídeos de e-commerce. Aqui tem muita coisa legal pra mostrar. Aqui ele tá dando os toques finais, já tá com 93% do site baixado. E pronto, baixou. Tá carregando aqui. Eu cliquei em enviar o website. Tá aqui, pronto. Tá aqui o site. Pronto, você fez um site em menos de 20 minutos. Eu prometi 20 minutos, não deu nem 20 minutos, ó. Tá tudo pronto aqui. A única coisa que você vai ter que fazer é algumas modificações. Agora, Daniel, que modificações que dá pra fazer? Primeiramente, vou dar aqui algumas ideias rápidas. Vamos trocar essa logo aqui, ó. Você vai aqui em personalizar. Ele vai abrir o menu de personalização específico do Bloxy. Você vai entender um pouco também por que que esse tema se chama Bloxy. Que... Eu vou até dar o spoiler já. Ele... É como se ele tivesse um construtor de temas nativo. Fora, se você estiver usando o Elementor, Gutenberg. Ele tem, tipo, os bloquinhos dele mesmo, entendeu? Você já vai entender isso rapidão. Espera só ele carregar aqui, hein. Olha, ele carregou com a estrutura dele. Beleza, até aqui, tranquilo. O que que a gente vai fazer agora, Daniel, seu louco? A gente vai aqui em cabeçalho. A gente vai em logo. Olha aqui os bloquinhos, ó. Tudo bloquinho. Parece o Elementor mesmo. Quer dizer, aqui ele lembra um pouco aquele Visual Composer. Que é um outro concorrente do Elementor que eu particularmente não curto muito. Tem gente que ama de paixão, mas... Não, não, não. Bom, agora a gente vem aqui em logo. Você clica aqui em modificar. Nesse lapizinho. Aí eu vou vir aqui em enviar arquivos. Eu já deixei separado aqui na minha pasta de download. Ah, isso daqui aparece só no meu navegador. Ele tem essa opção aqui dos arquivos recentes. Ah, pra quem não conhece esse navegador que eu tô usando. É o Opera Game Experience. Se você quiser conhecer um pouco melhor, deixa aqui nos comentários. Se muita gente tiver interesse, eu faço um vídeo só sobre ele. Essa logo aqui que eu separei da Suprema. Ela já atende os três propósitos aqui. Que é a principal... Opa! Err! Meu Deus! Eu já... A via subida, ela é só pegar da biblioteca. Ela já atende os três propósitos. Ela já tem fundo transparente. E tal. Aqui é de estado físico. Eu vou usar a mesma também. Prontinho. Já tá com a logo da Suprema aqui. Aí você vem publicar. Prontinho. Publicou. Aí você clica nesse xizinho aqui. Pra ele voltar pra home. Detalhe. Eu já vou dando os atalhos aqui pra você acelerar mais ainda. É que nem eu falei. Mesmo essas mudanças que você vai fazer no texto, tudo... Se você fizer correndo, você faz... Vixinha. Em 20 minutos. Tipo... É tranquilo isso daqui. Ó. Por exemplo. Ele já tá com a logo da Suprema aqui. O que eu vou fazer? Isso daqui tudo você pode modificar da seguinte forma. Você pode vir aqui em editar com o Elementor. Você clica. Ele vai carregar o editor do Elementor. Detalhe. Esse tema aqui foi feito inteiro com o Elementor Free. Ou seja, dá pra fazer muita coisa com o Elementor Free. Ah. Mas se você tiver interesse em comprar o Elementor Pro. Se tiver dentro do teu orçamento. Eu tô deixando o link tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada lá. Se você vê que vale a pena. Cara, abraça porque o bicho vale a pena pra caramba. Na minha opinião, vale. Lógico. Você não vai usar em todos os projetos. A menos que você tenha uma agência. Aí sim. Você... Aí compensa muito você comprar o Elementor Pro. E usar aí. Ó. Já abriu aqui. Como você pode ver, tudo isso aqui é editável. Texto, botão, tudo. Eu vou clicar aqui nessa seção. Editar seção. Então, eu vou trocar essa foto aqui do header. Você vem aqui em estilo. Ó. Vou escolher imagem. Vou subir uma imagem que eu já deixei lá na minha pasta de downloads. Pronto, já subiu. Vou inserir. Olha que legal que fica. Vou dar atualizar. Ficou top, né? Bom, mais uma coisa que dá pra fazer aqui. Como eu disse, isso tudo aqui, você consegue editar com o Elementor. 100% das seções. Tranquilo e calmamente. Uma outra coisa legal que dá pra fazer aqui, que bate pronto já. Você vem aqui, nesse botãozinho aqui do canto. E coloca sair para o painel. Aí ele vai voltar na edição da página. No caso, a gente tá na home. Ele caiu com o Gutenberg. Aqui você consegue alternar. Se você clicar aqui, você edita com o Elementor. Se você clicar aqui, você edita com o Gutenberg. Você vai clicar aqui na logo do WordPress, né? No caso, aí você vai voltar para as páginas dentro do painel do WordPress. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Onde tá contact? Você vem aqui em edição rápida. Você vai mudar para contato. Detalhe, ele já tem um formulário de contato lá pronto. Atualizar. Home eu vou deixar como home. News eu vou mudar para... Notícias. Vou só traduzir. Atualizar. Bora ver como ficou? Deixa eu abrir outra aba aqui. Pronto. Home, reviews, notícias, contato. Aqui o botão que depois você consegue alterar também. E é isso. Tá pronto. Menos de 20 minutos até. Como eu te disse, o restante você consegue editar com o Elementor. Cara, isso daqui poupa um trabalho violento. Bom, se eu te salvei a vida com esse vídeo, te ajudei de alguma forma, eu vou pedir para você clicar em gostei aqui embaixo e compartilhar nas suas redes sociais, porque deve ter muito mais gente com esse tipo de dificuldade, muito mais gente com pouco tempo para construir um site e você pode me ajudar a ajudar essas pessoas compartilhando esse vídeo. É isso aí, eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima semana, e lembre-se, use máscara, lave as mãos, continue vivo e hasta la próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho